E pessoal, tudo jóia? Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu resolvi comentar sobre a série Breaking Bad, que passa pelo Netflix, transmitida pelo Netflix. É uma história bem interessante do que é a realidade de quem usa drogas, de quem vive no meio das drogas e tal. O personagem principal, que é o Sr. Walter White, ele é professor de química, aí descobre um câncer que diz que é terminal, e ele começa a repensar o que que juntou na vida de dinheiro. E faz uma série de estudos, o que que ele faria para deixar dinheiro para a família. E aí ele envolve com um ex-alume grandejo chamado Jesse Pickman, que é viciado em metafetamina. E eles começam a produzir essa droga, metafetamina. E como o Balsássio, o cunhado dele, trabalha na divisão da narcóticos da polícia, que atua como contra os drogas. E é uma série interessante, porque o Sr. Walter White, ele se transforma. A droga, é assim, ele não usa, mas ele vira a cabeça, ele vira uma outra pessoa, sem contar também que ele tem um filho com deficiência, o Walter Jr., e ele fica obcecado por dinheiro. Aí ele vai, vai perdendo tudo, né, assim, daquela postura de professor, tudo correto e tal. E é uma série muito interessante, porque a moça, se não for real, eu acredito que seja bem próximo do real, qualquer coisa que acontece com a pessoa viciada e tal. Recomendo a todos a assistirem. aqui, eu demorei cerca de uns dois meses e pouco para assistir a série inteira, que são cinco temporadas. Está disponível no Netflix. É isso aí, se você gostou ou já assistiu algum pedaço da série, comente aqui no meu canal, se inscreva no canal e é isso que eu tenho para falar. Um abraço a todos, valeu e até mais.